e aí 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 galera vamos dia 22 de abril mais um vídeo mais uma mistura para vocês aqui no canal lembra de like comentário compartilhar o vídeo e aí é um peixinho moroto e agora lá e nós temos para hoje e aí 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 vamos enfrentar eles amanhã também já e aí e aí e aí e aí e aí e aí Então, melhor ainda que hoje. Bora lá, então, em Jésio Azul e outro dia, vermelho. A verdade é que hoje temos a oportunidade de ver um partido amistoso de dois equipos que realmente jogam como equipos. O time, Neal Mulcahy. Estos son os 11 do Brighton. É assim como se vai parar este equipo no arranque do partido, com o ênfase que será apenas o arranque que nos deixa ver esta formação. Depois, seguro que os da mitad do campo estarão buscando muito ir ao frente. É assim como jogará Burnley na defesa da porteria Paul. James Tarkowski trabalhará junto a mim na defesa dos delantiros que tratarão de fazer de as suas em frente. Então, já foi dada o aviso, o jogo vai começar. Bola rolando! E nós ponemos as pilas! La lana que avança tranquilo com a pelota. Jogo de ontem. Os de casa ganharam na gara também na posição. Estão perdendo e viraram o jogo. Vamos lá, vejam lá, os vídeos que estão me escutando este vídeo aqui. Vamos lá, vejam lá. o primeiro que sergite estuvo tranquilo que tendrá outra o porta pouco jogo para ficar o manchester united do manchester city ligado em breve entra chega né o jogo do manchester united que eu falei nos comentários quem vai ganhar aquele jogo vai acontecer ainda é design momento em japa a gente vai ganhar um sítio e um nite toca a pelota com a mano e falta é a liga da índia jogando o manchester Foi bem curtinho, foram nem seis jogos. Na primeira liga, é a maior opção de mais de três páginas. O campeonato do campeonato... E espero que seja o princípio de um melhor final. E aca vemos de novo como logra vencer ao defensor. Saliu, irmão, uma jogada perfeita. Um tiro muito forte de meia distância. Que o arquero nada provou. E aca seguimos com o partido no a ciro. A difícil tarea de ser árbitro. Agora vem o momento da decisão. Se vai bolsear. Ha logrado despejar o peligro. Isto pode terminar o gol. PMencer… Verdadeiramente magistral a recuperação da pelota Grã-Barrida para sacarle la bocha ao rival Entrava, deve gravar mais três voltas ainda hoje Tá já já pronto, meio de abril Um grande risco De vez em que não temos a Unsposo Mas temos um vídeo especial Um evento De vez em que não temos a Unsposo Temos um 20% do aniversário Muito obrigado aí Assim, logo depois Um grande risco Um grande risco Um grande risco Impressionante O que acaba de salvar Foi quase Falta perigosa Não tá amarelo Vermelho E a maneira de entrar em essa jogada Isso que era um maré, foi o verde vermelho direto E a maneira de entrar em que não tem um maré, foi o verde E na verdade, ver a atuação deste arqueiro salvando os arquivos é necessitíssimo. E na verdade, ver o vermelho por várias semanas. E aí se vira o tiro de esquina na caldeira. E esta jogada não chega a nada. E aí se pode colocar um gol. Que bem, se lhe han quitado. Agora podem respirar tranquilos. Good Monsa. Gol. 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 Llega o gol para meterse de novo no jogo. Gol. Gol. Eu, na verdade, Fernando, que não entendo o que estava pensando o defensor. Se fazer o que vai fazer depois do partido ou o que ele fez anteriormente. Porque, na verdade, se lhe nublou. Se lhe nublou a mente e não sabia o que fazer com a pelota. E as jogadas vinham, roubam a pelota e lhe conviveram o gol. Coas que passam. O partido por agora. 2 a 1. E aí se vira o gol para o gol. A dar a lana. Esta é uma boa oportunidade. Caiu outro. O gol. E, pouco a pouco, está aumentando a vantagem. Rápidamente encontrarrestado o gol. A resposta que estavam buscando. Está inspirado o técnico. E, por agora, o marcador. 3 a 1. E aí vai avançando. E aí vai avançando o gol para o gol. Já únicamente tem o portero que vencer. Se lhe foi o gol. E aí vai avançando o gol. 3 a 1. 3 a 1. 6 a 1. 3 a 1. 6 a 1. 6 a 1. 8 a 1. Hablemos un pouco de resposta rápida. Não, mirá. Ni un minuto. E empreendieron a contra para recuperar. A este equipo, sí, que no se lhe pode dizer que o gol encajado les cayó como un balde de agua fría, ¿eh? Porque se recuperaram inmediatamente Só um gol de diferença está o equipe Por isso, há preocupação no banco 3 a 2 na pizarra baña Festival de gol Cinco minutos mais Cinco minutos Llega e se queda com a pelota Coloca de Melo E aí tem a pelota atadita, pode ser uma boa Mas a estratégia defensiva neutraliza o ataque E se quita a marca de cima Se reace de novo de la pelota em campo próprio É assim como chegamos ao final da primeira parte 3 a 2, um partidazo Ha tenido uma boa primeira parte, não? Ha sido, eu acho, o melhor que vimos nos últimos partidos Bom, olha, te digo, Fernando Há um primeiro tempo bom Já veremos o que passa no segundo Se mueve a pelota aqui na primeira parte E nós ponemos as pilas Aos nove minutos É temprano ser que estive o primeiro E só raspou na trave Com chegou irei Nos chegamos a apurar E aí no seu próprio campo Se liga Como quando um fala Não, por gritar Se vai escalar melhor o mensagem Não por pegarle forte Mas vai terminar em gol O zero das seis Começou uma acelerada 24 Outro gol Outro gol G generations Outro gol Outro gol Outro gol 40 Esta é uma boa oportunidade Caio outro no marco E pouco a pouco estão aumentando Ojo que não este passe e agora No período 2 foi um jogo que disputaram por dois lados e foi um momento, Maré. Ele jogou no Akai e expôs o cartão vermelho. Este chico levantado na parede em sua arco como resuelto, por favor. Será o córner que provoque a igualada. Se vê no tiro de esquina o área. Assim é como se sai no tiro de esquina. Formidable. Continua con el esférico. Viene el árbitro que no compra y la pelota que sigue. Y no iba a ser ventaja. Hay tiro libre. Y el árbitro que lo llama y le dice que se calme, que una más no le tolera. Tranquilo, Diego, porque la próxima te amoné. Y está todo listo para que se realice el cambio. Y está todo listo para que se realice el número 10, Alexis McAllister. Ahí ve el disparo al arco. Algo, me dice que alguien quiere la pelota. Venía a disposición adelantada. Vamos lá. Se pode abrir o empate. Se luce o arquero frente a o seu, claro. Bien por o arquero. Coincido como... Severo tiro de esquina, peligrosísimo. Agora se vai a producir a sustitución. Tiro de esquina justo al corazón del área. E, bueno, con isto se acaba. Se viene o empata. Richo se segue o jogo. E aí a tira e en zona de ataque. E lhe pega con un tubo. Formidable. Pero é que reaccionou como quando te meten hielo na espalda, Mario. La verdad que sí, es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero. E se lanza na contraataque. Avanza firme con el balón. Han recuperado la posesión del balón. Gran defensa para evitar la contra. Muy fuerte. Abajo esto debería ser tarjeta. Esa amarilla es para que calmen los nervios. De ahí le echaron a uno. E bueno, está calentito el partido y también los jugadores. Quieren recuperar el partido y un jugador de refrijo puede ser la clave. Nunca faço aquí. Mas yo voy a hacer esto aquí, solo para poder... Regalaron el balón. 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 Não sei o qual é o que está aqui. Não está aqui. Não está aqui. Não sei o que está aqui. Não encontro. O mais importante é que não encontro. Não está aqui. Essa pelota, os envidiosos derrotam para a ponta mais. Aí se vê o cornel poder ampliar a vantagem. Um dedo para a ponta mais. Um dedo para a ponta mais. Um dedo para a ponta mais. Cornel cruzado que chega justo ao cráter desse vulcão! Essa pelota pode passar ao meio. Vem aí, quitando a pelota. Pode chegar tranquilidade com esta recuperação de valor. Não por todos se estuviaram. Salvador entrou para ficar com ela. Ele roubou a carteira, defensa, atentos! Llegaram a pressionar o rival ao jogador. Aí tem a pelota, é o campo contrário. Passa adelante, direita do defenso. Tapada maravilhosa de Paul. Recuperam o balão, algo pode nascer. Não consegue roubar o balão e será lateral. Atentos, que momento de realizar um cambio. No, não conseguiu. Vai entrar o foro. Apoio é um desespero. E aí se vira o tiro na chance. Este é o imponente Poblo que tapou. Aí vai a pelota, solta por o campo, ninguém a tem. Quedam 10 minutos por jogar, ouviram? 10 minutos. 2 minutos, han regalado a pelota. Entrada efectiva. Cuidado, que se quita o imposible contra o ataque. O ataque, ha llegado a coisa para o rival. Ya ven o reloj, saben que 5 minutos le quedan a este compromiso, a ver si pueden igualarlo. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Bueno, um, então, esse jogo. Le saca pintura, o travesseño. Llego, o outro comentário, olha. Se vieram em centro. O liquida. Peguei no poste e o poden festejar. Vamos, vamos, vamos Eu, na verdade, Fernando, que não entendo O que estava pensando o defensor Se fazer O que vai fazer depois do partido Ou o que ele fez anteriormente Porque, na verdade, se lhe nublou Se lhe nublou a mente e não sabia o que fazer com a pelota E viram, e viram, e viram, e convidam o gol Coisa que acontece E viram, e viram, e viram, e viram, e viram Este está 4 a 2 e os aseguro que veremos mais Comente a falta e se vem o tiro livre Uh, só o advierte O árbitro corre com fortuna Se vai ter que cuidar Muchísimo Eu digo mais valendo até agora, né, da história Dessa volta do canal Pelota fácil para Pou Pero, aí o deixou O árbitro que lhe põe fin ao partido Pero que arranca uma festa maravilhosa para os locais Essa diferença de dois gols É o que temos visto no partido O rival Nada pode fazer No vamos a ponerlo como a grande figura de la cancha para o partido de hoje Pero seu nível foi muito correto E, bom, Fernando, o que podemos dizer? Ele foi criado muitas ocasiões E também fez um gol E fez um gol E fez um gol E, bom, vamos falar com dois gols E eu acho que eles foram Eles têm mais um gol Se aqui eu vou E vamos... A célula A célula É do que me passa A célula É do que me passa 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 Sim, estou Bem, estou Como quando você fala, não por gritar, ou por chutar muito o mensagem, ou por pegar forte vai terminar em gol. Olha que ele se passa e agora... Está superando fácilmente a marca. Col... Olha o balé. Col... Col... E aí se vê, ela vai ter! A primeira vez. Quando começa a entrar com o jogo. Estava chovendo no jogo, né? Se ganou a tarjeta roja. Outra opção. A primeira vez, foi quase um misto. Corre por a banda. Aí o tem, e depois dizem que o homem não pode voar. Como não vão ganhar partidos, arquero? Claro que sim. Se pode colocar um gol. Que bem, se lhe han quitado, agora podem respirar tranquilos. Eu acho que é um gol. Não, não vou pegar nada. É um gol. Eu acho que é um gol. Eu acho que é um gol. Eu acho que é um gol. É um gol. com este passe, e agora... Me! E o disparo! Este chico levantado uma pared em seu arco como resuelto, por favor! Se luce o arquero frente ao seu, claro! Bem por o arquero! Coincido com você, Fernando! Atajado bem essa pelota, os envidiosos tinham que ir para a ponta mais! Aí se vem o córner, poder ampliar... Se vem o centro! Pegou no poste e o podem festejar! E se metiu por aí! Parecia o gol que lhe dava o descuento! Senhoras e senhores! Sigue! Dois goles abaixo! E mais... Pesos, galera! Pesos, galera! Pesos, galera! Começamos o vídeo de hoje! Lembrando, galera! Lembra do like, comentário, como é que vai fazer o vídeo! Vamos fazer o mesmo professor! Like! Um peixinho maravilhoso! Cremoso, cremoso! Também nós temos... Esses dois se enfrentando, hein! E passar amanhã? Esses dois aí, ó! Passei o jogão... Então, por favor, então... Esses dois se me acompanharem... É... Ficando bem pra todo mundo! Ficando por aqui! Nós vemos nos próximos vídeos! Valeu! Falou! Fui!